Nós sabemos, conhecemos, que o povo de Deus, ele durante o tempo, ele foi escravo. E foi escravo onde? No Egito. Muito bom. Ele foi escravo no Egito. E esse então que vem em Moisés, ele meca o povo de Deus da escravidão e conduz o povo até a terra prometida. Vem ver que a maioria tem assistido o filme de Moisés, né? Tanto que a gente tem, é sempre passa-se na tarde, ou é em torneira, passa o filme do livro da Páscoa, da alimentação de Israel, das fontes do Egito. Mas o povo de Deus também, depois, se tornou escravo outra vez. O povo estava até prometida, já estava se relacionando com o Deus, mas ele começou a ser infiel e saiu da proteção de Deus, por causa da sua infidelidade. Então o povo se enfraqueceu, veio ver a Babilônia e escravizou de novo o povo de Deus. Só que aí foi mais forte ainda, tirou o povo da terra prometida e levou todo mundo para a Babilônia. E aí eles se tornaram escravos. Esse é o episódio que nós chamamos de Exílio da Babilônia, que não tem tantos filmes como, durante o livro, ou antes, como a escravidão do Egito. Mas o povo da Babilônia ficou completamente despedaçado, ficou completamente destruído, sem força, sem ganho. Imagina o povo que teve tanto tempo para destruir o que eu tinha lá em Israel, para agora ser tudo destruído, para eu ter de mim que ser escravo, numa terra que eu não conheço, numa terra de pagãos, numa terra em que não tem a presença de Deus. Mas Deus não abandonou o seu povo. Mandou profetas durante o tempo da escravidão da Babilônia para anunciar ao povo uma mudança, para anunciar ao povo a salvação, a sua liberação. E é desse modo que Isaías, no capítulo 40, ainda vai profetizar para o povo de Deus, dizendo, Consolai, meu povo, Consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, e dizem alta voz, que a sua servidão acabou, e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ele o agradecebeu das mãos do Senhor, do dono, por todos os seus peitados. Isaías é enviado por Deus, ao povo que estava triste, ao povo sem esperança, ao povo completamente destruído, e diz para esse povo, Calma, se levante, porque o tempo da escravidão já está no fim. Consolai, diz o Senhor para Isaías, consolva o povo, diz que o tempo, esse tempo que estou pagando pelas suas culpas, vai terminar. E mandem, então, anunciar o novo tempo de exemplo. Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos, aplamai a solidão, a estrada de nosso Deus. Reperem-se todos os vales, reperem-se todos os pontos e colinas, endireitai o seu que é corpo, e aqui existem essas peças. A glória do Senhor, então, se manifestará. Isaías prometida para aquele povo, que o tempo da escravidão vai estar acabando. O tempo da escravidão vai estar no fim. E eles, então, agora, vão preparar o seu recuo. Vão preparar o tempo de salvação. Bem, esse mesmo princípio, vem com o Evangelho de São Marcos. Começa, então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. E Marcos começa dizendo, preparai o caminho do Senhor, porque virá mais uma vez o reino da glória. Marcos começa o seu Evangelho, indicando a mesma profecia de Isaías, da libertação do povo. Verdadeiramente, Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos dar a escravidão. Veio para nos dar uma nova vida. Veio para alavar, com o seu sangue, os nossos pecados, e trazer para nós a brincadeira de verdade. Agora, ser escravo é muito fácil. Entre ser livre e ser escravo, viver a escravidão é muito mais fácil. Porque, como deixar de olhos, somos escravos. Por exemplo, coisas práticas. A escravidão é bebida. Começa a beber todo domingo, desde pequeno. Depois, a mão, sábado também, né? Merece. Aí vai sábado também. Aí vai na sexta-feira, na sexta-feira também, é um dia bom, né? Vai na sexta-feira. Aí vai para o que é só sexta-feira. Daí vai na sexta-feira também, a quinta. E aí, quando vê, já está dando dinheiro para o que é que passa. Segunda, a quinta, a quinta, a sexta, a sábado, tudo ninho. Quando vê, está dando mais dinheiro para receber, para ver cachaça, do que para pulgar alguma coisa. E aí, quando você vê, já se tornou escravo da bebida. Um piscar de olhos. Muito fácil. E ainda dizendo, vou ver quem vai receber, os meus problemas. Cigar, mesma coisa. Tragou um, tragou do outro, só quando depois, depois, eu vou avisando para dizer, não é que? Agora não é que é esse. Agora eu não consigo mais guardar esse cara. Então, eu falo, se tornar estravo, mas vai largar. Ele me comete dificilmente, sem equilíbrio, não mais se tornar estravo desse cara. E aí, tantas outras coisas. A mentira, por exemplo, a mentira não aluma, mas depois aperta. E aí, você vai te ver, olha a mentira, contra a outra. Mas aí, depois de uma hora, vai apertando, depois, contra a outra, contra a outra. E aí, quando ele vai mentir, uma mentira em cima da outra, tanto que você, que vai sair, e se tornou escravo a mentira. Uma outra escrave não, um espaço de cair também. Claro que é. Cair uma vez, não acerco uma vez, quando vai se ver, já vai se entregando ao coração, já vai se entregando à paixão, já vai se aprisionando de todas as outras formas. E para dizer, a quem ele basta, é difícil. Um piscar de olhos, é muito fácil se tornar escravo. E aí, quando se torna escravo, tudo se distoria. O povo de Deus, onde se tornou escravo na Babilônia, não conseguia mais sair. E eles foram perdendo tudo aquilo que eles construíram na sua terra. Quando eles voltaram, tiveram que ter muita força para reconstruir tudo de novo. Só que, Deus nos diz que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E essa obra de libertação da nossa vida aqui em paz, é Ele. Até o ponto, quando a gente se mandou um contorno concreto, que envia no seu próprio filho, o, também chamado, Emmanuel, Deus te mostrou, para dizer, eu estou contigo, eu estou do seu lado, vamos ser homens mulheres líquidos, vamos ter uma roupa aqui, vamos ver, quanto tempo. E mandava então João Batista, que anunciava a condução pela pílva do Filho de Deus, que anunciava a mudança de vida que era necessária para nos tornarmos livres. e assim é a nossa vida com Deus. Ser escravo é muito fácil. Viver uma vida de intimidade com Deus nos exige e muito, porque Deus já exigiu a nossa vida, Deus já exigiu o nosso coração, Deus já exigiu que vão transformar pessoas melhores um dia após o outro. mas isso a gente não consegue só assim. Só conseguimos isso junto de Deus. E aí nos exigiu João Batista e ele batizava com a água, mas virava o outro, Jesus Cristo, que vai batizar com o Espírito Santo, que vai dar força, que vai trazer um outro, um novo tempo para a nossa vida, que vai desligar a instituição, que vai permanecer conosco até o fim e nunca mais estaremos sozinhos nessa nossa vida de homens e mulheres livres. Tudo isso Jesus alcança para acabar nos mortos. Tudo isso está por detrás do mistério do nascimento do nosso Salvador. Nesse tempo do nosso ventre, esses quatro inimigos, nesse tempo que a gente vai se preparando para o Natal do Senhor, é um tempo que a gente vai olhando o nosso coração, na vida do que batem, na vida do que está ruim, na vida que precisa ser diferente, como sonhando as nossas estavemões, o que empreendir na nossa vida para darmos passos concretos, que a nossa vida talvez parece que só fica, né? Estou dando voltas, nunca conseguiu melhorar, nunca conseguiu dar passos concretos, fica na mesma coisa, que ele está atendendo a luz, ajuda, ele quer nos mostrar o que está nesse sentido, ele tem que seguir em frente, o que está nesse sentido, a nossa confissão de tornarmos outras pessoas, de alcançarmos a nossa dignidade, de alcançarmos a nossa salvação. Nós somos, então, ao longo desses dias, prepararmos o coração para a promessa que Deus faz na segunda leitura, em que Deus prepara para nós novos céus e novos tempos, um novo tempo para nossa vida, um tempo que não mais seremos escravos, mas seremos livres. E esse tempo já é agora. Possamos, então, aproveitar o tempo que Deus tem para cada um de nós. Primeira dignidade de Deus, que é a salvação que Deus nos traz, que Deus faz realizar em cada um de nós, para termos uma nova vida, para vivermos um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de fé, um tempo de intimidade com o Senhor, de modo que, quando estamos juntos com Deus, nada pode nos acalmar, nada pode nos vencer. Nós somos, então, ao longo desses milhos, firmar o nosso coração para cumprir o nosso novo, mais uma vez, e termos fundamentais, termos vindo do nosso coração a sua salvação. Vamos deixar de conta nos chão de nossos olhos. deixar que ele possa ir transformando o nosso coração, preparando o nosso coração, com os céus, com o nome a terra, preparando a nossa vida, transformando aquilo que tem que ser mudado, tantas coisas que nem a gente mais a gente acarregar, tantas coisas que tem a precisão lá no nosso coração, tantas coisas que tem o prescílio, teres perito a capacidade de confiar muito, teres perito a capacidade de ser as pessoas finas, teres perito a capacidade de honrar com os nossos compromissos, honrar com a nossa palavra, que o Senhor conhece a nossa vida, conhece aquilo que nós estamos fazendo, ele conhece todo o nosso interior, que está nos esperando, de trás de capéus, para ser deslizados, cada vez nós aproximamos a gente da vida, o Senhor vai se tristecer, mas sempre entre a esperança de que possamos ter uma nova vida, nós vamos então pedir a cursa para que o solvador nas nossas vidas, para que o solvador perdida, para que o nosso coração seja transformado e possa aqui dentro ser revelado todos os monstros, as portões rebaixadas, os barcos arqueirados, tudo aquilo que temos em pedido de contrato com o Senhor, de contrato com a nossa salvação, seja transformado pelo poder de serença. Batiza-me, o meu Espírito, O Senhor, o Senhor é o Senhor, Se tem que estar. E com a terra viva, Com a terra, 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 Que esse nome de ano, Que esse anual, Que possa ser diferente de nossa vida, Que possa ser diferente, Que o Senhor tenha me dado A nossa história, a nossa vida, E trazer para nós o novo tempo, O novo céus, O novo terra, O novo coração, O novo sonho, O novo evangelho, Que sejam os fiéis, A vida que Deus tem para cada um de nós, O qual seja o nosso Senhor Jesus Cristo, O que seja o Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor Senhor Deus.